Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas noites de farra Abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado A pegar em você Se quer saber se me arrependo Eu não se troco, essa é nossa vida Troco não, e longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Ai, 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 ai Você quer saber se me arrependo? Eu não Se troco, essa é nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Ai, 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 ai Eu perdi tudo, mas ganhei, mas ganhei em dobro Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Que um fim de semana na boate louco Saúde Fana, Saúde ao Tavocaman Saúdeado e Limado Saúde Fana, Saúde Saúde Fana, Saúdeオ